Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil não ponto TV, Brasil não ponto nenhum, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir da 19h, então só dar uma arrumada aqui na câmera, vão se inscrevendo e compartilhando, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que esse canal é um canal de direito que apoia Jair Messias Bolsonaro. Mas só que eu vou falar do vídeo lá que o presidente Bolsonaro teve na Câmara do Deputado, foi tietado por todo mundo lá, eu tenho esse vídeo, no final desse aqui você vai ver esse vídeo do presidente Bolsonaro lá na Câmara do Deputado, foi lá assistir, foi lá receber um vídeo que falava de Israel e ele foi lá ver esse vídeo, inclusive teve alguns pedidos que fez para Israel lá, foi muito bacana a chegada dele lá. Claro, ninguém queria um presidente da República vendo coisas que é inacreditável que aconteçam lá entre Israel, lá o Hamas fez outras pessoas lá em Israel. Jair Bolsonaro foi convidado para participar, para ver esse vídeo lançado pelo embaixador de Israel no Brasil. Ele foi lá assistir esses vídeos, tá ok gente? Então, se inscreve e compartilhe, no final desse vídeo você assiste esse vídeo do presidente sendo tietado pela base dele lá na Câmara do Deputado, tá ok gente? Vamos para o vídeo do presidente, depois da vinheta você assiste esse vídeo do presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo e parabéns aos deputados lá na base. Fiquei na paz, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o que agora você vai estar vendo esse vídeo, então se inscreve e compartilhe, tá ok? Vamos lá, vamos com o vídeo do presidente. Fiquei na paz, bom dia, bom dia, bom dia. Fiquei na paz, bom dia, bom dia. Fiquei na paz, bom dia, bom dia, bom dia. Fiquei na paz, bom dia. Fiquei na paz, bom dia, bom dia, bom dia. Ah! Fala, galera. Beleza? Estamos aqui direto de Brasília, do Congresso Nacional, prontos para recepcionar ao vivo o nosso presidente Bolsonaro, que vai fazer uma visita para o Congresso. A reforma tributária no Senado. Olha só quem está chegando aqui. Obrigado. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.